Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helpa Engenharia e hoje eu estou trazendo mais um vídeo da série de matemática básica. Como que eu faço para somar e subtrair frações. Antes da gente começar esse conteúdo, aproveita aí, dá um curtir, dá um like e compartilha com seus colegas que esse vídeo vai ser muito útil para vocês. Para eu somar e subtrair frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Olha, o número de cima da fração é um numerador, o debaixo é o denominador, então eu tenho que ter o mesmo denominador. Então eu tenho essa situação, denominadores iguais, mantenho o denominador e somo os numeradores. Olha, se eu tenho meio chocolate mais meio chocolate, tenho o mesmo denominador? Tenho. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores, 1 mais 1, 2. Vou até colocar aqui assim, 1 mais 1, certo? É igual a 2. 2 sobre 2. Eu mantenho o denominador, eu não faço nada com o denominador, nada. E 2 sobre 2 é 1. O que significa isso? Eu comi meio chocolate mais meio chocolate, totalizou 1 chocolate. Tá? Tenho o mesmo denominador. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Comi 3 quartos de chocolate mais 4 quartos de chocolate. Ou seja, comi um chocolate inteiro aqui, né? 4 quartos e mais um pedaço de chocolate. Tenho o mesmo denominador? Denominadores iguais? Mantenho o denominador. Mantenho. E somo os numeradores. Ah, somo ou subtraio, tá? Porque pode ser uma subtração. 3 mais 4 igual a 7. E mantenho o denominador. Ok? Agora, e quando os denominadores são diferentes? Quando os denominadores são diferentes, por exemplo, 3 quartos mais 1 terço. O que eu faço? O jeito mais simples e rápido de você somar duas frações que não tem o mesmo denominador é fazendo o seguinte. Multiplique em cruz e multiplique embaixo. 4 vezes 3, quanto dá? 12. 3 vezes 3, quanto dá? 9. 4 vezes 1, quanto dá? 4. Agora, tem o mesmo denominador. Eu posso somar os numeradores. 9 mais 4, 13, 12 avos. Entendeu? Multiplico em cruz e multiplico embaixo. Mais um exemplo aí. 1 meio mais 3 terços. Denominadores diferentes. Não tem o mesmo denominador. Eu vou multiplicar em cruz e multiplicar os denominadores. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 mais 6, 9 sextos. Ok? Agora, um exemplo com subtração. 3 quartos menos 1 meio. Multiplico em cruz e multiplico embaixo. Por quê? Porque não tem o mesmo denominador. Multiplico esse por esse. 4 vezes menos 1. Considere o sinal, tá? E o sinal está no numerador. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 3, 6 positivo. Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, negativos. E 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 6, vai dar 2 positivo. Sobre 8. Não faço nada com o denominador. E nesse caso, a gente poderia simplificar para 1 quarto. Tá? Então, denominadores iguais, soma os numeradores e mantém o denominador. Tá? Denominadores diferentes, multiplico em cruz e multiplico os denominadores. Lembrando que eu tenho que considerar o sinal. E não importa a ordem, tá? Eu posso multiplicar esse por esse primeiro ou esse por esse primeiro. Não importa. Ia ficar mais 6 menos 4 sobre 8. Ia dar o mesmo resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se você está vendo ele no Facebook ou no YouTube. Compartilhe com seus colegas. Coloque o seu comentário. Inclusive, se você quer pedir algum vídeo. Tem algum vídeo que você quer ter alguma dúvida? Quer saber como resolve um certo exercício? Manda pra gente. A gente vai fazer o possível pra estar respondendo pra você. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.